Domingo de emoção. Ele faz todo mundo rir, mas por trás de tanta alegria existem muitas dificuldades. Eu vou me transformar em palhaço pra mostrar a vida real fora do picadelo. É o Hora da Virada. Os vídeos mais populares e engraçados no Faroza. Gustavo Sarte mostra os erros e os acertos nas praias do Rio de Janeiro. E tem novidade, hein? Toda família sempre tem alguém pra repaginar, não é? E a sobrinha pede, arruma meu tio. Nesse domingo, logo após o Domingo da Gente, o melhor do Brasil.